Ora bem, então agradeço desde já a vossa presença e participação na comemoração do Dia Mundial de Terapia Opcional, comemoração esta promovida e organizada pela Comissão Técnico-Ossentrifico-Pedagógica do Curso de Ciência Política Opcional da Escola Superior de Saúde do Instituto de Terapia Opcional. Um agradecimento muito especial a todos os colegas que fazem parte do corpo do centro deste curso, docentes estes que são trapeitores ocupacionais e também os outros docentes com outra formação académica pela área científica da Terapia Opcional. Um agradecimento também muito especial a todos os alunos do curso de Terapia Opcional e a todos os recentes trapeitores ocupacionais que se formaram nesta escola e a formação é essa que temos todas, muito orgulho a inteiramente participar. Agradeço também a presença, inclusive, dos dois convidados que seguem ontem nesta mesa de abertura e que também muito têm contribuído para o crescimento da Terapia Opcional e no Instituto de Terapia Opcional e no Instituto de Terapia Opcional. O professor Zílio Ferreira está aqui em representação do professor Vítio Carioca e que é vice-presidente do Instituto de Técnico de Beja e o professor Rogério Ferreira, diretor da Escola Superior de Saúde. O presidente da Associação Portuguesa Terapeutas Opcional e a terapeuta Elizabeth Rolano foi também convidado para estar presente neste evento, mas tendo em conta as diversas solicitações para que a referida associação se fizesse representar neste dia, não foi possível de estar aqui hoje. No entanto, será mostrado um pequeno vídeo com uma mensagem para a acumulação do dia mundial da Terapia Opcional. O curso de Terapia Opcional é bastante recente em Beja, tendo a iniciar o seu ciclo de estudos em 2011. No entanto, estamos em 2015 e já duas turmas finalizaram o seu ciclo de estudos, a primeira em Fevereiro de 2015 e a segunda turma em Junho de 2015. É com grande orgulho e satisfação que partilhe o facto de termos formado 55 novos Terapia Opcionales na Escola Superior de Saúde de Beja. A Comissão do curso fez questão de promover e organizar a comemoração deste dia tão importante para os terapeutas ocupacionais. A nossa missão é dar a conhecer a Terapia Opcional, os nossos referenciais teóricos, a investigação, a prática clínica e afirmar a nossa identidade. Gostaria também de vos deixar a mensagem da Presidente da Federação Mundial da Terapia Opcional a este Dia Mundial da Terapia Opcional. A Presidente da Federação diz que se vai comemorar este Dia da Terapia Opcional no dia 27 de outubro de 2015. Esta é efetivamente a nossa oportunidade, enquanto profissão, para fazermos esforço global concertado e o sentido de demonstrar ao mundo o magnífico trabalho que fazemos. Para além disso, proporciona também uma oportunidade acrescida para comemorarmos uns com os outros, bem como as nossas realizações profissionais. O Dia Mundial da Terapia Opcional foi lançado no dia 27 de outubro de 2010. Desde então, tornou-se uma data importante no calendário da Terapia Opcional para promover e celebrar a profissão a nível internacional. Esta é uma das atividades globais que nos dá uma enorme sensação de satisfação e realização quando vemos a enorme diversidade de atividades que acontecem em todo o mundo. O objetivo é que este dia seja integrado a par com outras celebrações e promoção da missão, metas e objetivos da Terapia Opcional. Muitos são os países que celebram a Terapia Opcional durante todo o mês de outubro ou durante parte deste mesmo mês de outubro. No entanto, se este acontecimento não se enquadra com o seu país de origem ou com o período de tempo da sua realização, podem ser programados eventos individuais. Esta possibilidade vai ajudar a aumentar a consciência dos terapêuticos opcionais e da sociedade do impacto verdadeiramente global da Terapia Opcional. Estamos desejosos para ver as nossas celebrações internacionais que estão a ser partilhadas com as nossas comunidades através dos diversos meios de comunicação social, redes sociais, bem como a título pessoal. Estes são de facto os votos da Presidente da Federação Mundial de Terapia Opcional. E passador, a palavra ao Professor Isidro Feira, Vice-Presidente do Ministério da Terapia Opcional. Bom dia a todos. Como já se devem ter percebido, houve aqui uma alteração de composição da mesa de abertura. O Professor Vico, de uma última noite que o representasse, não tenho nada a deparar, vou dividir-vos apenas algumas palavras de circunstância. Agradeço a todos a todos, agradeço à Comissão Organizadora o convite para nos associarmos a esta iniciativa. À Comissão Técnico-Científico e de Negócio, que é o curso de Licência e Científico de Entropia Opcional, e aos professores que admitiram a organização deste evento. E queria também começar a cumprimentar os colegas de mesa, o Professor Rogério Ferreira, o Professor Rogério Ferreira, e a Professor Susana, que está por meu lado. à Sra. Diretora Clínica do Centro de Desenvolvimento de Avalidação do Sul, que usou a presença. A todos os que vêm de fora, não sei se já cá está o senão, se já está aqui conosco, está aqui conosco, a Fábio, e penso que... A todos os que vêm de fora, vamos ficar em casa, e, portanto, consideram-se todos cumprimentados. É, portanto, isto é uma iniciativa muito interessante que nós nos estamos a associar. O percebi que, como mora sempre no país, no norte a sul, ontem terá sido o dia de Alcoitão, o que o seu e-se será também o besta de atratura ocupacional, peço que terá sido lá, com a configuração diferente, que surgiu do meu curso, de atratura ocupacional há 58 anos, e, portanto, isto nos funde a agressão de um dos conhecimentos, este período a remontar os agitos, que já vêm muito longe, e é uma área em que nós tendemos a valorizar mais à medida que a idade avança, e especialmente quando estocamos. Portanto, é um trabalho que é interessantíssimo, que tem tido um crescimento exponencial, e é cada vez mais valorizado. Cumprimento também a moderadora, que já referi aqui, é a diretora da clínica, os oradores, que estão mostrando aqui, os autores do livro, que vai ser apresentado posteriormente, por parte de tarde, não sei se é que há alguns autores, penso que virá apresentar o livro, mas não será o outro, bem, é o outro, espero mais também. E, portanto, espero e desejo que isto seja um espaço de partilha, onde se possa refletir e trocar algumas opiniões sobre uma área que é cada vez mais emergente e cada vez mais necessária, em especial em regiões como a nossa, que têm uma coisa muito impossível, e isto é uma forma de provar alguma autonomia, alguns agressos, que, por várias circunstâncias, o têm aqui no Brasil. Portanto, era o que gostaria de dizer, deixar que seja um bom dia profundo para todos, e passo a palavra ao Sr. Número, para o Escola de Público de Segurança e a Câmara de Público. Obrigado. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, complementar à mesa, ao Professor Isidro Ferreira, Vice-Presidente de este grupo, por aqui em Convés, e ao Sr. Susana Bustam, que é comandora do curso de Terapia Ocupacional do Instituto de Politécnico de Pesco. Quero, igualmente, cumprimentar os demais presentes, em particular aos estudantes, que são a grande massa que está aqui presente, nesta sala, e, efetivamente, o nosso reconhecimento pela aposta que fizeram num curso, que, efetivamente, é uma área científica mundialmente reconhecida, e cuja importância e relevância para as populações, conjunto dos indivíduos, das famílias, das comunidades, é claramente importante. Primeiramente, em múltiplas situações, e cada vez mais, olhando para os dados demográficos, isto chamando a atenção, para a relevância que o vosso papel, e o conjunto de competências que têm, é importante. Quero cumprimentar os demais presentes, os senhores diretores ocupacionais, os professores desta escola, não quero deixar-te a nenhuma palavra de, uma nota, para o facto de termos aqui connosco, a diretora clínica do Centro de Medicina de Reabilitação do Sul, de São Graça da Portela, a doutora Armida, com quem já tivemos contacto noutras situações, por via de uma visita ao Centro de Medicina de Reabilitação, à senhora coordenadora, e que é a nossa docente, das terapeutas no Centro de Medicina de Reabilitação, uma palavra também, para o Departamento de Reabilitação do Hospital da Lúceva, e também para outras instituições, nomeadamente, para a senhora terapeuta, que está aqui do Hospital da Dona Estefana. Esperamos que este programa seja aliciante, e que seja, e vá de encontro nas nossas expectativas, nomeadamente, no que diz respeito, tendo consciência que estamos a comemorar um dia mundial da terapia ocupacional, dia 27 de outubro, e, para além do mais, para além da importância que este dia tem para os terapeutas ocupacionais, e que deve ter, logicamente, reconhecendo a importância da área científica, reconhecendo a importância que este grupo profissional, cada vez mais, tendo mais necessidade, olhando para os dados de gráfico, olhando cada vez mais para os problemas de adolescência, associado ao envelhecimento e aos idosos, é, claramente, valorizar o papel que este estereveu das ocupacionais da VND. Nós, da Escola Superior de Saúde, temos o curso, entre nós, desde o ano de 2010, 2011, tem sido uma experiência muito gratificante, ter entre nós um curso da área científica de terapia e reabilitação, é uma experiência que nós reconhecemos gratificante, é um estar que, na Escola Superior de Saúde, deve acrescentar aquilo que já existiam e que vem e cuja forma de estar perante os estudantes, perante a comunidade académica e perante a população de uma forma geral é muito agradável e, da nossa parte, é, logicamente, um trabalho de reconhecimento que nós temos para que os diferentes professores que têm passado a algum destino na Escola. Eu devo dizer, também, que as nossas expectativas relativamente ao curso são sempre altas, assumimos, claramente, que é um privilégio ter entre nós o curso de terapia ocupacional, somos, a Sul do Teja, a única instituição que tem este curso e tudo faremos no sentido de o manter e de o credibilizar dentro daquilo que é possível. É esta a nossa missão, é esta a missão da presidência do Instituto Politécnico de Beja em prol dos Cuidados de Saúde. Eu devo dizer que nós ainda gostaríamos mais. A saúde é exigente, sempre foi assim e nós, habitualmente, não vivemos muito dos concursos dos maiores 23, dos concursos sociais, dos setes, agora dos cursos técnico-profissionais que vão surgir, estamos habituados a viver do concurso nacional de acesso e esta é uma realidade da informagem e de todas as tecnologias da saúde. Infelizmente, no primeiro curso tivemos uma grande procura, hoje em dia não temos tido a procura que nós desejávamos e a procura que nós desejávamos era encher com todos os alunos por dia, os 25 estavam previstos no concurso nacional de acesso. Eu devo dizer que não se deve ao trabalho destes profissionais, mas vivemos numa região onde há o contrário do que devia acontecer que não significa isto. Beja, o distrito Beja é um distrito empelecido com muitos distritos do interior e, na verdade, a aposta na terapia ocupacional pelas entidades responsáveis desta região não tem sido a necessária. Se olharmos para a região do Algarve, quantos terapeutas ocupacionais é que existem no Algarve Centro de Medicina da Educação do Sul, Hospital de Fara, Hospital Portimão, Centro de Saúde e, portanto, há referências. que, efetivamente, não há referências no distrito de Beja, quando se pergunta o que é que faz o terapêutico, as pessoas começam aflitos e antes questionam-se muito e querem associar que faz o fisioterapeuta. Cada um tem as suas competências e, portanto, é neste sentido que nós achamos que devem ser dividido o documento realizado pelo inglês. É importante o papel destes professores, é importante o papel destes estudantes no sentido de desenvolvimento da terapia ocupacional no sul do país, em particular no Alentejo, na região Alentejo e no Alentejo Litoral para, cada vez, também, se afirmar mais a terapia aqui. É este o nosso voto e o nosso desejo, até porque justifica-se, claramente, a existência de diferentes terapêuticas face às situações que se edificam nas instituições de saúde, junto das famílias, junto das comunidades e nos diferentes contextos em que as suas competências são claramente necessárias. Eu devo dizer que, apesar de só termos terminado duas turmas, seis meses após a conclusão da primeira turma tivemos a preocupação de verificar como é que era a empregabilidade do curso. E seis meses após a conclusão verificámos que dos 29 estudantes que terminaram o curso, de 79,31, de 79,3 tinham sido colocados, mas não foram colocados no modelo, na Vorta, não eram, foram colocados na área científica a trabalhar em diferentes instituições ligadas ao mundo da terapia ocupacional. Estes são os crentes. É que trabalham nos contextos em que eles fazem efetivamente falta. E, portanto, estes dados vêm-nos provar que, efetivamente, é um curso que faz falta, é um curso que tem empregabilidade, mesmo condicionados pelos clima da austeridade e dificuldades financeiras para que as instituições se veem confinadas e que dificulta a entrada destes funcionários. Mas acreditamos que os tempos vão ser melhores e que, efetivamente, vai haver mais possibilidades de muitos dos presentes que hoje estão aqui nesta sala poderem tira e exercer as nossas funções enquanto terapeutas, dignificando, claramente, esta profissão e ajudando a concluir das páginas desta área científica que é importante e que tem um papel relevante, nós, às vezes, questionamos o que é a terapia. Atenção, a terapia tem um papel relevante pelo mundo fora, se for a olhar pelas diferentes instituições de ensino superior, no Canadá, nos Estados Unidos e por esta Europa fora, no Norte da Europa, a própria vizinha Espanha, enfim, há um reconhecimento por este curso. E, portanto, é isso que nós também queremos e começamos claramente pela nossa região que nós consideramos que está deficitária em termos destes profissionais e em termos do conhecimento que por inunência eles têm. É isto que, efetivamente, esperamos, é este o papel que esta equipa é uma equipa de professores jovens, dinâmicos e que, atenção, tem uma vantagem sobre muitas outras áreas profissionais, sabem mexer na massa, estão habituados a mexer diária na massa, sabem o que é a terapia, fazem terapia e, portanto, isto é um aspecto que é cada vez mais importante ser realizado. Temos professores que sabem fazer e temos professores que vêm das instituições de saúde podendo exemplificar sem problemas, porque, claro, é assim que eles fazem e é assim que eles demonstram. É esta nossa visão, é uma visão mais prática que poderíamos falar aqui da terapia ocupacional, é o espaço que nós queremos de partilhar convosco aquilo que, muitas das vezes, são as nossas apreensões e que são os nossos desejos. E, claramente, esperamos que este dia seja um dia muito importante para a terapia. Vai ser um dia para nós também importante porque temos aqui o coordenador da terapia ocupacional no Hospital de Fargo, que é nosso, do centro também, e é um privilégio para nós, ter um evento a nós, o professor António Duarte, que, juntamente com três outros traquetas ocupacionais, tiveram papel, lá tentemos de publicar um livro sobre talas um assunto que é claramente das competências dos traquetas ocupacionais e, para nós, é um privilégio neste dia proceder à sua apresentação. Desejo-vos um bom dia de trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.